O que seria legal é o Ishii, mas comandante Pandora. Ishii com... Com o Tóquio. O que é que ele baneu meu? Banatas? Tem um Xion aqui também, né? Vamos ver. O que é duplo Orfeu? Ah, ele veio de comandante. Vamos ver. Ah, sério isso, cara? Será que eu passo na minha... Ah, espita aqui. Passei. Ó, vou esconder então. Ele não tem como tirar a minha invisibilidade, porque foi o próprio Orfeu, né? Que ficou invisível aqui. Ao Misty, saiu o vídeo do Misty aí, semana passada. Misty com o Saga Maligno. Dois provocadores. Já virou lenda ali, o moço. Ó, vamos ver se ele vai guardar a energia pro comandante. Acho que o comandante não consegue transformar ninguém. A gente joga assim, ó. Só esperando o Morfeu vencer sozinho, o Morfeu já vai pra ser na próxima rodada, né? Só que aí o Morfeu é mais lento do que o time do cara também. Aí, ó. Apagou o pau. Ah, o Ixi... Ixi, olha só. Tô pensando se eu... Acho que o cara é um Saga Maligno. Nossa, já vai perecer o Toron, já vai perecer. Não, não pereceu. Envelheceu agora, né? A pessoa vendo o dano ali. Vai neutralizar o Morfeu, né? Não, infelizmente. Mas se ele der dois ataques base com Artenes, ele faria dormir. Olha, ele não tá atacando o Morfeu, é isso mesmo? Ah, o importante é que o cara... Se rendeu, né, Gabi? Você poderia fazer um vídeo com as melhores comps do Meta atualmente. O Dark, o problema é que... Não tem como fazer esses vídeos porque a gente não sabe quais são os banimentos. Por exemplo, com Banquadplo não dá pra você usar um time Meta. Você só usa... Capengas, né? Podemos dizer assim. Aí, por exemplo, o Morfeu é um time Meta, mas o Morfeu é banido. Se o Tanato sai de time Meta, mas o Tanato sai banido. O Banimo segue uma Liga, velho. Ah, mas dá pra usar o mesmo time, cara. Ué, sempre teve o Genilson. Sempre teve não, mas tem mais de um ano que tem Banquadplo. É que você não chegou, então, no Imortal, né? Que é no Imortal. Cara, vai sobrar dor de energia, né? O que eu posso fazer com dor de energia? O que eu posso colocar aqui? Cara, o Deba é divino. Ó, vamos ver, então se... Ó, então fala com ele que ele pareceu maravilhoso, hein? Esse aqui é meu anti-combo comandante Pandora. Vem comandante Pandora pra mim. Tchau. Quer dizer, eu tô falando tchau, mas eu nem sei, né? Se eu vou vencer e tal. Vamos ver se vai ter a ousadia de gastar 4 de energia. Você transformou. Ai, ai, velho. E da próxima vez vai funcionar, na próxima vez funciona. Mas eu... Ai, ai, viu? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que essa turma joga tudo depois do meu orfeu, né, velho. Mas eu acho que essa galera tanca, eu não tenho certeza. Ah, não adianta atacar o orfeu, o orfeu ele vai curar tudo sozinho. Ah, tá bom curar aqui o orfeu, né, tá doido. Beleza, ali já apareceu já. Problema. O orfeu foi uma jogada boa aí, no orfeu, hein. O orfeu joga depois do meu xion. Não. Bom, aumentou o custo de energia aqui, velho. Eu fiquei vulnerável ali pro Alon, nosso oponente. Ele não arriscou, né? Já tentou ir na raça. Não deu certo, na raça. Ah, velho, que que é isso? Aumentou o custo de energia de quantos salvos, velho? Nossa senhora. Só para de curar aí, demônio. Agora vamos lá, rapaz. Só finaliza aí todo mundo, ó. Ah, velho. Cara, ixi, mais orfeu, gente. Ixi, mais orfeu. Comandante Pandora, só. É só o que eu posso dizer pra vocês. Então, com vocês, vocês. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti